Maria canta o Magnífico, o seu hino de ação de graças. Maria transborda felicidade e gratidão a Deus pela graça recebida e transforma todo o seu sentimento na mais bela declaração de amor a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, mais uma vez, dá testemunho da sua humildade e gratidão e nos faz refletir sobre quais momentos tiramos para agradecer a Deus e as pessoas que nos fazem bem todos os dias. Podemos dizer que nossa alma engrandece o Senhor? Oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Eu vim falar hoje, é uma situação que eu me sinto agradecida por Nossa Senhora na minha vida. Quem me conhece sabe que eu entrei em Santa Inês muito pequenininha, acho que eu tinha 3, 4 anos e desde então sempre escutei muito falar, sempre tive uma crença muito grande nela, então em várias situações já tive ajuda e acho que uma das situações mais marcantes para mim foi no nono ano. Eu queria entrar na ETEC e eu estava super perdida. A irmã Auxiliadora nessa época conversou muito comigo, a irmã Bernardina me ajudou bastante e eu pedi realmente a interseção de Nossa Senhora para ela me dar uma luz, para ver o que eu fazia porque eu não queria sair do Santa Inês, mas eu queria fazer um técnico. E aí eu não passei no técnico que eu queria, passei em outro, mas aí eu decidi ficar na escola e eu fiquei muito triste na época e hoje, depois de uns anos, eu descobri que acho que é uma das coisas que eu mais sou grata porque eu pedi a interseção dela. Na época eu não entendia bem por que ela não tinha passado, mas hoje eu vejo que muita coisa da minha vida não ia ter acontecido se eu tivesse saído do Santa Inês, então eu agradeço muito por isso. Ó Maria Virgem Poderosa Tu, grande e ilustre defensora da Igreja Tu, auxílio maravilhoso dos cristãos Tu, terrível como exército ordenado em batalha Tu, que só destruíste toda a heresia em todo o mundo Ah, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições Defende-nos do inimigo e na hora da morte Acolhe a nossa alma no paraíso Amém Nossa Senhora Auxiliadora Rogai por nós Amém 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 Amém